Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer um efeito pedra usando argamassa. Eu espalhei argamassa no muro usando uma desempenadeira de aço. Apliquei a argamassa e lembrando que você pode estar usando a argamassa C2 para a parede externa ou a C3 também. A C1 você vai usar na parede interna. Você pode estar deixando em uma espessura de 2 a 3 mm para depois vir fazendo os desenhos da pedra. Você pode espalhar, não precisa ficar liso porque vai ser um efeito pedra. É só esticando a argamassa na parede. Depois eu usei uma espátula para vir passando mais uma camada deixando estes altos relevos com a espátula e vai espalhando. E aí para fazer os desenhos das pedras usei um vergalhão. pode estar usando também um pedaço de guiso, usando uma chave de fenda que você achar melhor. Aí os tamanhos das pedras não tem um tamanho padrão. Vai riscando, fazendo aleatório. desenhos aleatório, não tem um tamanho padrão. Fica muito bom o trabalho. Depois que eu terminei de fazer os desenhos das pedras usei um pincel para tirar as rebarbas da argamassa. E aí vim usando um pincel molhado, tirando a rebarba da argamassa. Olha o resultado. No próximo vídeo estaremos fazendo a pintura do muro. e vamos gravando aí para vocês verem. Fica muito bom. Muito obrigado aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí